Meu nome é Paulo Roberto Carvalho, nasci em Salvador, sou soterapolitano, né? Me criei em Juazeiro, Bahia, que é uma cidade do interior da Bahia. Tive paralisia infantil com seis meses de idade. Me chamo Stefan de Berri, tenho 28 anos, sou do estado de Alagoas, moro em Brasília há 20 anos. Com 17 anos fui viajar para visitar meus avós em Maceió. Os cinco dias que eu estava lá, fui tomar banho no Rio, onde eu pulei, bati a cabeça e fraturei duas cervicals, a C5 e a C6, onde me deixou tetraplético. Hoje eu estou com 57. Para mim, isso se tornou uma coisa normal, porque começar de pequeno, com seis meses, é uma coisa que se torna quase que natural na vida de uma pessoa como eu, né? A gente não aceita essas coisas, mas tem que se adaptar a elas. No começo foi muito difícil, né? Mas depois que eu vim para Brasília, fiquei no hospital de apoio durante seis meses, depois fui para casa e fui para o Hospital Sara. E através do Hospital Sara, eu vi que tinha pessoas que tinham uma deficiência maior que a minha, né? E tinha aquela vontade de viver, né? E eu parei para pensar, falei, poxa, a vida é mais importante do que ter uma cadeira de roda. A gente ainda encontra, pelo caminho no dia a dia, a discriminação, a acessibilidade muito difícil, como calçadas, né? Acesso a certos lugares que deveria ter rampas para ter acessibilidade, não tem, né? Muitas vezes também locais onde você vai pegar o metrô, onde você vai pegar o ônibus, né? Não são muito acessíveis. A maior dificuldade que a pessoa com deficiência encontra hoje e enfrenta é a falta de acessibilidade. Quando a gente fala de acessibilidade, a gente não fala só da questão de uma rampa, né? Mas a gente fala em acessibilidade já incluindo o acesso, né? Então hoje as pessoas com deficiência quase não temos acesso. O acesso que eu falo é acesso à educação, à saúde, ao mercado de trabalho, à política, ao lazer. Infelizmente, existe muito preconceito. Existe, eu acho que está longe de acabar, mas a gente vai enfrentando. A política, para mim, ela já estava em bordo. Só que assim, eu não sabia de verdade como alcançar uma posição na política, né? Eu não tinha aquela direção, assim, de como é que eu vou conseguir me candidatar. Como é que eu vou conseguir ser um vereador, ser um prefeito, um deputado. Como eu vou fazer? Hoje somos 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. E a gente tem poucos representantes. Eu já fui candidato, né? Essa é a segunda vez, né? Nem por isso eu desisto. Então hoje, a pessoa com deficiência, ela precisa desse processo, ela precisa participar. Ela precisa entrar, precisa lutar, né? Para a gente garantir o nosso direito, que foi conquistado através de luta. Então, o processo da pessoa com deficiência na política hoje é muito importante. O PROS, ele é um partido que levanta a bandeira da pessoa com deficiência, né? E através, conversando com o pessoal do partido, né? A gente viu a importância de incluir a pessoa com deficiência no processo político. Eu fui convidado pelo PROS. O PROS já está dizendo tudo. Ele diz duas coisas para mim. O PROS é Partido Republicano de Ordem Social, né? Olha só, falando no social, todos nós podemos participar. Então, o PROS, a partir desse momento, ele já não discrimina, ele já não tira, ele não exclui a pessoa com deficiência física, visual, seja qual for a deficiência dele. O PROS, ele não exclui, ele traz, ele inclui. E aí E aí E aqui E aí Obrigado.